Uma doença silenciosa vem crescendo no país, principalmente nas regiões mais distantes e menos favorecidas. Os números da doença renal crônica servem de alerta para que o problema seja encarado como prioridade e como política de governo. Um em cada dez adultos sofrem com essa enfermidade. No Brasil, pelo menos 133 mil pessoas dependem de hemodiálise. O número cresceu 100% nos últimos dez anos e estudos indicam que, a cada ano, mais de 20 mil pacientes entram em hemodiálise. Além do tratamento ser restrito às cidades polo, muitos pacientes têm dificuldade de acesso a medicações. Já vivi esse drama de perto na minha família e isso me motivou a agir. Como deputada estadual, instituí e incluí no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul a Semana Estadual de Prevenção de Doenças Renais e o Dia do Rim. A mobilização ocorre em março, todos os anos. Na Câmara dos Deputados, defendo o fortalecimento das políticas de prevenção das doenças renais. Também o estímulo às ações educativas pela sociedade civil, pela classe médica, por instituições de saúde e pelo poder público. A ampliação dos serviços para quem depende de diálise é vital. Quem necessita desse tratamento fica impedido de cumprir sua carga horária de trabalho. Isso porque precisa estar preso a uma máquina três vezes por semana. E quando o município em que mora não tem tal recurso, o paciente tem que viajar para outras cidades. Isso é uma situação muito difícil. Temos que popularizar o exame de creatinina. Ele deve ser incorporado pelo Ministério da Saúde como uma política pública de saúde da família, ajudando especialmente os grupos de risco, como hipertensos, diabéticos e obesos. Por isso, fortalecer a prevenção e ampliar o alcance do tratamento oferecido pelo SUS deve ser uma causa de todos. São vidas que podem ser salvas. Estamos juntos nesta causa.